Quero enviar um bom dia neste bom dia especial, assim poderemos considerar. Hoje é domingo, mas como se costuma dizer, às vezes também depende da disposição e da disponibilidade. Abraço a todos aqueles que tomam o café da manhã neste domingo, hoje um pouco mais tardiamente, por volta de um quarto para o meio-dia, mas o que interessa é que ainda é de manhã, num dia que está nublado aqui na Ilha Terceira e em que a temperatura média está entre os 17 e os 20 graus centígrados. Muito abafado, mas o que interessa é que não chove. Lá, aquele chuviscozinho de, vá lá, para chatear, mas coisa pouca. Abraço ao Thomas Silva de Rhode Island, nos Estados Unidos da América, à Maria de Lourdes Pereira, à Maria de Lourdes Santos, ao Francisco Ferreira da Serra da Ribeirinha, cumprimentos igual para a Nina de Seattle, o Eduardo Coelho, a Maria Batalhau da Costa Leste, a Adriana Rebelo de Oqueville, no Canadá, a Judite e o Durvalino Castro. Abraço também para o Jorge da Costa, em Toronto. Um bom dia para a Fátima Silva, em Montreal. Também cumprimento à Zilda Évora, à Lúcia Ramos Borges, à Olga Betancur. Cumprimento e café da manhã com a Elsa e o David Couto. Para a Maria Fraga, para a Hélia Teves, que diz que gosto muito do seu canal. Muito obrigado. É fruto da vossa preferência, do vosso gosto, dos vossos incentivos. Ainda há pouco, uma senhora em Angra, da Califórnia, vem-me cumprimentar, dê-me um abraço e diz que vê todos os bons dias que deixo aqui convosco durante a semana. Também cumprimento para a Maria Gaspar, a Maria Fraga, a Fátima Menezes, a Noelia Pereira, a Mavil de Vaz, a Elisabete Menezes, o José e a Maria Mendonça, o Pedro e a Luísa Janeiro, um grande abraço, Pedro, grande máquina nos telemóveis, o Casal Sousa, a Fernanda Azevedo, a Amália Silva, a Nália Silva, melhor, a Nália, a Maria Durvalina Marques, a Serafina Costa, ainda Café da Manhã com o João Borba, a Lúcia Estrela, a Carmelina Fernandes, a Eugênia Areias, a Clarice Menezes, Fernando Menezes, a Urânia Teles Gomes e a Natalina Borges. Hoje vou deixar-vos, sim, senhor, aqui com a nossa adivinha, uma adivinha que poderei trazer aqui a resposta ou na terça ou na quarta-feira, se calhar na terça-feira. Quero ainda dizer-vos que vai haver amanhã, por volta das 5 da tarde, o Dia do Canadá na Praia da Vitória, todos aqueles canadianos que porventura estão aqui na Ilha Terceira vão ter um mimozinho da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Estão aí também as touradas do mês de julho, acho que anda à volta das 6 dezenas, mas na terça-feira irei trazer aqui alguns pormenores, salvo erro são, salvo erro, 13 ganaderias, mas na terça-feira dir-vos-ei quantas ganaderias e quantas touradas à corda estão então previstas para o mês de julho, como sempre, num trabalho do Daniel Nunes e do Rogério Costa. Vamos então à nossa adivinha para este domingo, e é a seguinte... O Jaime saiu para caminhar quando começou a chover. Não tinha guarda-chuva, nem usava chapéu. Quando voltou, as roupas estavam ensopadas, mas nenhum fio de cabelo ficou molhado. Como é que isso aconteceu, ou como é que isso é possível? Volto a referir... O Jaime saiu para caminhar quando começou a chover. Não tinha nem guarda-chuva, nem usava chapéu. Quando voltou, as roupas estavam ensopadas, mas nenhum fio de cabelo estava molhado. Como é isso possível? Fique então à espera das vossas respostas, na próxima terça ou quarta-feira, se calhar na terça. Um grande abraço, continuação de um bom domingo, e depois deste bom dia, daqui a mais ou menos uma ou duas horitas, levo até vós a grande croação das Sãs Joaninas 2024, que decorreu na Rua da Sé, e depois subiu à Rua do Galo em direção à Irmida dos Remédios. Um grande abraço, bom domingo, boa semana, e até terça-feira, se deixe-se. Rua da Sé 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 Rua da Sé